Sámia Alquimim A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas eu saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade de campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas eu saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade de campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Já namorou e noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, o seu avô Já adotamos um cachorro, já teve assim um do outro E não dá nem pra negar que nossos pegam de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas eu saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas eu saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas eu saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Sámia Alquimim Notificação na tela Uma mensagem dele dizendo acabou E tomem foto com os amigos dele Partiu balando a hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ele sai, ele pinta, ele volta Mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Chama Quero ver me esquecer, hein, pai Maldificação na tela Uma mensagem dele dizendo acabou E tomem foto com os amigos dele Partiu balada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ele sai, ele pinta, ele volta Mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Respeita a fila, papai Chama Sámia Alquimim Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Peda cheio de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende E o que? Ai, que vontade de tacar o celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o final Deixo eu rodar Após o final Deixo eu rodar É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o final Deixo eu rodar Após o final Deixo eu rodar É o que eu escuto Quando ligo pra ela É só minha alquimim Produtora J. News Abandonado Dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retrato Se quase tudo quebrar É o que tá tendo Pegaços de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Me atende O que? A que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende A que vontade de tacar meu celular na parede É Após o final Deixo eu rodar Após o final Deixo eu rodar É o que eu escudo Quando ligo pra ela Após o final Deixo eu rodar Após o final Deixo eu rodar É o que eu escuto quando ligo pra ela Sámia Alquimim Chama, bebê! Em nome de Letícia Portela, Instituto de Beleza Sume, larga do meu pé, sempre aqui tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim, ficar longe de mim Vê se me deixa em paz Toda hora me ligando, vigiando, me sacando Desencontro que tudo acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando Desencontro que tudo acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver afim Dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver afim Faça minha álcool em mim Sou milagre do meu pé Eu sei pra quem tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Vê se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desencontro que tudo acabou Quero a minha liberdade Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que o seu ciúme tirou Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desencontro que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que o seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu tô Solteira eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver afim Dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver afim Sâmia, a alquimia É Sâmia Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento Que voou, foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha Outra alguém Já era tarde Implorar Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar Mas hoje dói Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar Mas hoje dói Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha Outra alguém Já era tarde Implorar Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer e piorou Coração Coração Tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Quando sempre comigo Palavras ao vento Que voou Foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha Outra alguém Já era tarde Implorar Você foi Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar Mas hoje dói Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar Mas hoje dói Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha Outra alguém Já era tarde Implorar Hoje eu me machuquei Sámia Alquimim Chama o bebê Embora no piseiro, papai Quando olhei pra você Eu logo senti Bem mais forte que eu E não quero mais viver Sem esse amor Te encontrei nos meus sonhos E quando acordei O amor que dormia em mim Eu te entreguei Eu te entreguei A mesma cena se repete É você de novo Nos meus pensamentos Só você não percebeu Mas você mexeu Com meus sentimentos A mesma cena se repete É você de novo Nos meus pensamentos Só você não percebeu Mas você mexeu Com meus sentimentos Em nome de restaurante falada Quando olhei pra você Eu logo senti Bem mais forte que eu E não quero mais viver Sem esse amor Te encontrei nos meus sonhos E quando acordei O amor que dormia em mim Eu te entreguei Eu te entreguei A mesma cena se repete É você de novo Nos meus pensamentos Só você não percebeu Mas você mexeu Com meus sentimentos A mesma cena se repete É você de novo Nos meus pensamentos Só você não percebeu Mas você mexeu Com meus sentimentos A mesma cena se repete É você de novo Nos meus pensamentos Só você não percebeu, mas você mexeu com meus sentimentos Da mesma cena se repete e é você de novo Nos meus pensamentos Só você não percebeu, mas você mexeu com meus sentimentos Com meus sentimentos Com meus sentimentos Sámia Alquimim Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinha, caio no piseiro Me marcou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamou as amigas Bastou no videozinho pra você se arrepender Olha, foi só um story Um storyzinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story Um storyzinho Quando tu viu a novinha da teus saudade de mim Foi só um story Um storyzinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story Um storyzinho Quando tu viu a novinha da teus saudade de mim É a Sônia Alquimim Em nome de Letícia Fortela, Instituto de Beleza Pra que terminou se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinha, caio no piseiro Me marcou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamou logo os amigos Que chamam as amigas Bastou no videozinho pra você se arrepender Olha, foi só um story Um storyzinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story Um storyzinho Quando tu viu a novinha da teus saudade de mim Foi só um story Um storyzinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story Um storyzinho Quando tu viu a novinha da teus saudade de mim Tata-tata... 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 Samia Alquimim Alex Tecla Só não fizer, papai Em nome de J News, produtora Não dá mais pra levar a vida assim Você disse pra mim, se virou e foi embora Foi uma porrada no meu coração Já não sinto fome, pergunto sono Me adaptar com essa solidão E depois de muito sofrer, só quero te dizer Te amo, fica, continua sendo o amor da minha vida Fica, te amo, fica, sem você não vale a pena essa vida Fica, te amo, fica, continua sendo o amor da minha vida Fica, te amo, fica, sem você não vale a pena essa vida Não dá mais pra levar a vida assim Você disse pra mim, se virou e foi embora É uma porrada no meu coração Já não sinto fome, pergunto sono Me adaptar com essa solidão E depois de muito sofrer, só quero te dizer Te amo, fica, continua sendo o amor da minha vida Fica, te amo, fica, sem você não vale a pena essa vida Fica, te amo, fica, continua sendo o amor da minha vida Fica, te amo, fica, sem você não vale a pena essa vida Fica, te amo, fica, continua sendo o amor da minha vida Fica, te amo, fica, sem você não vale a pena essa vida Fica, te amo, fica, sem você não vale a pena essa vida Fica, te amo, fica, sem você não vale a pena essa vida Fica, te amo, fica, sem você não vale a pena essa vida Fica, te amo, fica, sem você não vale a pena essa vida Fica, te amo, fica, sem você não vale a pena essa vida Fica, te amo, fica, sem você não vale a pena essa vida Fica, te amo, fica, sem você não vale a pena essa vida Fica, te amo, fica, sem você não vale a pena essa vida Passa a semana, peço, homem, sexta-feira Com as amigas eu vou pra balada Com namoro, beijando a boca até de madrugada Sou da balada, sou, sou da zoeira Passa a semana, peço, homem, sexta-feira Com as amigas eu vou pra balada Com namoro, beijando a boca até de madrugada Sou da balada, sou, sou da zoeira Passa a semana, peço, homem, sexta-feira Com as amigas eu vou pra balada Eu namoro a beijar na boca até de madrugada